Música 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 A Jota e o Ruiz que começa, a Jota que começa Jornaleste Mão, tá ligado, a mão lá em cima DJ Adam, você sabe qual que é aquele beat Jota e o Ruiz que começa Jota e o Ruiz que começa Jota e o Ruiz que começa Música 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 Não brinquei, não brinquei, não brinquei, não brinquei Ué, como assim? Me mandaram batalhar com o Nicolau, tortura o vim Só que o Nicolau faz freestyle, satisfação conhecer o próprio Nissenhor Fale E eu tenho o Zó, tem semelhança, ou seja, vai perder pro outro menor Até porque é essa que é a verdade, vai apanhar pro outro menor pra não julgar por aparência e meia-idade Isso a rima foi um lixo, cê sabe meu parceiro, aqui eu tô no capricho Cê sabe por que que eu tô no capricho, você é o grafite, a ratoeira vem encher de bicho Cê disse que eu sou o Nicolau, mas cê tá ligado que agora eu faço meu crime É que agora cê tá ligado que eu, a criança, a barriga é a sombração de qualquer MC Não é não, a sombração de MC é a polícia com o caveirão E com tiro de borracha, mas não fala disso porque se fala cê se acha Que mente rasa, a sombração de MC é voltar com a mão vazia pra casa Mas tá suave, essa aqui é a situação, não volto com a mão vazia, eu vou cumprir minha missão Não vou tá com a mão vazia pra casa, cê sabe que eu faço meu freestyle que já embrasa Até porque meu mano é sem caô, pode falar que na semifinal foi nós dois que te assombrou Cê pode ter assombrado, mas cê tá ligado que eu tô aqui pra fazer minha história Eu posso ter perdido, voltado de bancos vazias pra casa, minha maior derrota pode ser minha maior vitória Fechoso, na leite, balas e palmas Esse foi o primeiro round da semifinal, certo? Jurados, tão em púlboras? Jurados em 3, 2, 1 Tô contando, tô contando, eu não vi ali o meu mano Irmão, acabou de acabar Mas não vai fazer um corte, tá bom? Olha o que que tá lá, agora ele cortou no CMC, com esses dois fardinhos ali, cabando na leste Tão ali, ó Foi, foi, piscos Vamos aí, jurados em 3, 2, 1 Dois votos a 1 gratuito, todo da Rima 1 a 0, certo? Mas dá mais aprendido, Zona Leste A mãozinha vai lá em cima e o DJ solta o beat Sem maldade Tá ligado? Cês querem ouvir uma boa? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Não briguei, vem, não briguei, vem Não briguei, não briguei Não importa o que acontece se eu perco ou se eu ganho Mas você tá ligado que agora eu faço rima que é amistosa Não importa se eu perco ou ganho, quando eu volto pra casa minha coroa vai tão orgulhosa Sem maldade olhando pra você eu penso É o formato do seu corte ou seu coco que é imenso? E se ausenta, para de criticar e usa sua massa cinzenta Até porque esse é o legado, a Bíblia já tinha ensinado Não julgue-se, no final não precisa ser julgado Passam só bem, primeiro que massa cinzenta é personagem do Ben 10 Agora se explica, ela vai se orgulhar Mas o problema vai ser se você não voltar É, só que você disse do tamanho do meu concorso Agora é prepotente, você se futeu Agora não compreendeu pelo tamanho da cabeça Eu me entreguei um mega-dente Na verdade, você é um otário Você parece aquele peixe que só vive no aquário Esse é seu fim Eu vou gritar um também, agora você gritou pra mim Grita pra você, só que não tem nem valor Que você parece garofa no bolso, você tá morrendo pela boca Mas tá suave que aqui você é mogada Pra ver que só um grito já pescou como tu anzol Você não vai tomar no cu, você não é um mega-dente Você é a Pink Dinkidoo Pensa, 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 pensa Gritar e não mandar nada, pensa se compensa Você disse que eu sou um peixe Você disse que eu sou um peixe no aquário Você tá ligado que eu faço essa faixa Só que se você hoje, você não compreendeu Agora você morreu porque eu sei que se for a da caixa Tá bom, tá bom, tá bom, JV Entendeu? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Pega pra esse rádio, Zona Leste Já deu a confusão dos mestres de cerimônia dos MC, tá bom? Mas essa é a última volta do parceiro todo Os jurados já estavam ali pelo certo e pelo correto Certo, jurados Em 3, 2, 1 Terceiro round Quem que vai na parada? Olha que da hora Quem vai no terceiro round? Aê, mata ele Todo daí, nós é ali no terceiro round No máximo respeito, Zona Leste Isso é muito ruim Levanta a mão Deixa eu dar um papo Antes de levantar a mão, mano Os moleques Vê o do sorteio, tá ligado? Ninguém esperava ver eles aqui Entra a energia de verdade Para os moleques sentindo caja nessa porra Vamos que vamos E aí, DJ Joga as duas, vão pro ar E volta pra acelerar Oi, bololô Oi, bololô E joga as duas, vão pro ar E volta pra acelerar Oi, bololô Oi, bololô E vem o ô O ô O ô O ô O ô O ô O ô O ô O ô Não importa o tempo que acontece Quem tá ligado que eu tive que fazer Fazer um freestyle que rima Sabe que eu vou aprender a empreender Eu tive que empreender Cê tá ligado que eu tô nessa pista Eu vim do sorteio só pra mostrar Como que eu consigo tirar a mão Cê tá lista? Tá ligado 3, 2, 1 Faltam mais um verso para falhar Faltam mais um verso pra te complicar Porque cê tá ligado que na mente eu faço um freestyle Só pra poder facilitar Só pra poder te mostrar Que eu faço verso Eu tô no improvisado Não importa Não me falta ideia mesmo Que os versos agora eu confio errado Cê tá ligado Tá ligado né meu mano Não leva mal Até porque Tá ligado que errar é normal Até porque cê aprendeu a empreender Tá ligado Então aprendam Até porque eu aprendi a empreender Antes que eles me prendam Tá ligado Essa aqui é a fita Tá ligado Mas não se limita Até porque é meu parceiro Cê sabe que eu vou roubando Como que mais é dica É igual que é a fita Meu parceiro Ah Mas capota Mas não beca Cê acha que stepa pelado Tira esse óculos E manda o Zeca E julgar eu por eu ter Errado a vida inteira Só que cê tá ligado Que eu posso prestar E me arrepender Cê tá ligado Que agora se fazer Errar um mano Só que eu tanto Que julgar Eu vou me sair Nego homem de lata Ah Sinceramente parceiro Eu falo Agulho Até que agora Ah Errou a vida inteira Otário Sua vida tá começando agora Tá ligado parceiro Que Aqui você se engana Ah Errei a vida inteira Sua mãe te bateu Porque você não usou Pra sua cama A minha vida Tá começando Agora continua Só que minha vida Tá começando Cê sabe que Começo e termino Com a sua É Só que eu faço Um vitale Cê tá ligado Que agora Eu o caos É ofício Sabe que Se é ofício Eu começo E o fim de um ciclo Fim de um ciclo Cê tá ligado Então absorve Até porque Essa vida Parceiro Enquanto os nascem Outros morrem Tá ligado Meu parceiro Que Você é uma barreta Tá ligado Parceiro É você fazer Suas escolhas Certas Eu tenho Que fazer Minha escolha Certa Cê tá ligado Que eu faço Freestyle Sabe que Agora Aqui Sempre fica É que Eu tive Que aprender Com a rua Não importa O que Acontece Não tenho Que aprender Com meu Deus Porque Cê tá ligado Manual Não tem Não tem A vida Não tem Manual Você errou A colocação Até porque Meu parceiro Eu vou provar Na base Como que Você foi Cusão Sabe Meu parceiro Tá ligado Que do freestyle Eu tenho Domínio A vida Na rua Ela é bem Mais difícil Do que Dentro Do condomínio Aaaaaaah Palmas para os eventos Anerés Terceiro De pesado Tá bom Para vocês Convidades Na área Eu errei Você é a lenda Vamos lá Jurados Em 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 11 11